Bom dia, bom dia, ouvinte da Rádio Web! Hoje, dia 5 de janeiro, estamos aqui mais um dia para a leitura diária do livro do Clóvis Bovo. Hoje, a história tem um tema, Morreu Caminhando. Palavra do Homem. Dom João Nepomuceno, bispo da Filadélfia, amanheceu bem disposto. A hora do almoço mostrou-se alegre e brincalhão. À tarde, saiu um pouco, foi até o correio a fim de despachar uma encomenda para um padre. Este foi seu último gesto de caridade. Já estava de volta quando cabaleou no meio da rua e caiu no chão. Gelado. Era inverno rigoroso nos Estados Unidos. Correu gente para acudir. É o bispo. Vamos logo socorrê-lo. O morador da casa vizinha, Seu Cristóvão, disse. Vamos levá-lo para minha casa. Várias pessoas suspenderam o corpo inerte e colocaram-o em cima do tapete da sala. O bispo ainda respirava. Alguém foi às pressas até a igreja a fim de chamar um padre. Padre Kim veio, correndo também, com os santos olhos. Pouco depois, o bispo foi receber o ósculo do Senhor lá no céu. Eram quase quatro horas da tarde. Dom João tinha apenas 48 anos de idade. Um bispo, seu colega, comentou. Um homem como Dom Nepomuceno tinha que morrer caminhando, pois este foi o seu ritmo constante de caminhar. O bispo redentorista que nunca parava em seu ardor missionário. Só podia ser colhido pela morte, caminhando, trabalhando. Essa é a nossa história de hoje. Temos também a palavra de Deus. Estejam sigidos vossos rins e acesas vossas lâmpadas. Sede semelhante a homens que esperam seu Senhor ao voltar de uma viagem, para que, quando vier a bater da porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos, que o Senhor achar vigilantes quando vier. Em verdade vos digo, singir-se-á, fazê-los-á, sentar-se à mesa e serví-los-á. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigiando, felizes aqueles servos, estarei, pois, preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Essa passagem está no livro de Lucas 12, 35 a 40. Muito interessante essa frase final aqui. Estais, pois, preparado, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Hoje, dia de São João, Nepomuceno, Neumann, 1812 a 1860. Essa é a nossa história de hoje. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.